Pessoal, vamos falar sobre a situação lá em Cuba, cada vez mais gente fugindo da ilha prisão lá dos Castro, energia elétrica cada vez mais difícil de conseguir, combustível quase impossível, vamos entender o que está acontecendo lá, a situação está crítica em Cuba. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já vem contando o caso lá de Cuba, Cuba está numa situação muito ruim, uma situação que é talvez muito pior do que Sri Lanka, e só não desabou totalmente porque a verdade é que o governo lá em Cuba já está acostumado, por muitos anos de comunismo, a controlar a população na base da porrada, na base da violência. Mas o que está fazendo o povo cubano? Evidentemente a única coisa que restou para ele, que é fugir da ilha. Então, houve ao longo da história grandes crises migratórias, sempre que a situação ficava muito ruim em Cuba, os cubanos tentavam com muita força fugir da ilha, e você sabe, os Estados Unidos tem uma lei que diz que se um cubano botar o pé na terra lá nos Estados Unidos, ele ganha asilo automaticamente, então o que eles fazem tipicamente é isso, improvisam botes, improvisam navios, enfim, fazem o que for possível para chegar na costa americana, não é tão longe assim, é complicado, porque ali no Caribe é uma área que o mar às vezes fica muito revolto, mas em tese dá para chegar, muitos conseguem fazer isso. Então houve duas grandes crises dessa, uma em 1980 e outra em 1994. Porém, o êxodo de migrantes cubanos nos últimos meses já é maior do que esses dois somados, ou seja, você somar todos os migrantes que teve na história de Cuba para os Estados Unidos, em todas as crises que teve de migração, nos últimos 12 meses já superou isso daí. É uma situação triste, é um risco de vida eles atravessarem esse negócio, porque no final das contas eles acabam fazendo isso em botes improvisados, está vendo? O risco de morrer afogado existe, existe esse risco, e além disso eles podem ser pegos pela guarda americana, porque lembra, a lei diz que se eles botarem o pé na praia lá no território americano, eles ganham o asilo, mas enquanto eles não botam o pé na praia, eles podem ser recolhidos pela guarda costeira americana e devolvidos para Cuba. Então é uma briga que eles fazem lá, é realmente alguma coisa arriscada, e mostra o desespero desse pessoal para fazer isso. E não é só as pessoas que estão fugindo de barco não também, olha só. Vocês sabem, vai ter as Olimpíadas da França em 2024, daqui a dois anos. Só que já está havendo agora as principais ligas classificatórias de diversos esportes. Então, os atletas que pretendem disputar a Olimpíada de 2024, eles já estão tendo que participar de competições em vários lugares do mundo. E adivinha, o regime cubano está com o alerta ligado porque está acontecendo uma fuga de atletas. Um monte de atletas está indo para disputar essas ligas classificatórias para as Olimpíadas, chega lá no país, que aí pode ser na Europa, nos Estados Unidos, depende do lugar, e pede asilo nesse país. E isso lembra um episódio terrível, que eu acho a coisa mais triste que aconteceu, que eu já vi na história, foram aqueles boxeadores cubanos que vieram competir nos Jogos Pan-Americanos de 2007 aqui no Brasil. Lula era presidente, os caras querendo fugir de Cuba pediram asilo no Brasil, tinham todo o histórico de perseguição política e coisa e tal, e o Lula devolveu os caras para a ditadura cubana, um absurdo isso realmente. Enfim, os caras foram presos, porque fugir é causa de prisão lá em Cuba. Nem sei como é que está a situação deles hoje em dia. Enfim, o que está acontecendo agora, novamente, é um monte desses atletas fugindo, pedindo asilo quando vão fazer competições no exterior. Para um atleta, de novo, olha o caso do desespero, o atleta trabalhou a vida inteira dele para participar de uma competição. Se ele pede asilo, ele perde a vaga nas Olimpíadas, ele não vai poder participar das Olimpíadas, porque ele não vai ter país para disputar, ele é um exilado político. E daí, mesmo assim, o atleta prefere, não, vou fazer outra coisa aqui, vou trabalhar com outra coisa, vou recomeçar minha carreira no esporte aqui nesse país, é melhor do que eu competir por Cuba. Para você ver, mais uma vez, o desespero. E isso está acontecendo também junto com vários pequenos protestos lá em Cuba. São pequenos. Por quê? Vocês lembram o que aconteceram com os protestos gigantes que tiveram em 2021? A repressão extremamente violenta por parte do regime, botou um monte de gente na cadeia, o pessoal sendo condenado a três anos de cadeia, dez anos de cadeia, por conta de protestar, segurar um cartaz protestando. Então, uma coisa totalmente absurda e sem sentido, coisa de ditadura mesmo. E você sabe o que falava o regime cubano lá, né? Não, que eles estão atacando as instituições. Não é curioso como é que é o mesmo? A mesma desculpa que dá o pessoal do STF aqui para esses inquéritos sem perna em cabeça, para condenar, não, estão atacando as instituições. Não, meu amigo, não estão atacando, estão protestando contra as instituições. É a mesma coisa que no Brasil, o pessoal está fazendo um protesto contra o STF. Acham que o STF está tomando decisões erradas. Isso quer dizer que são revolucionários e coisa e tal? Só na cabeça de comunista que não aceita crítica, né? Enfim, pequenos protestos estão explodindo lá na ilha em vários lugares. Agora, por que essa inquietude toda? Por que o pessoal está tão desesperado, querendo fugir de Cuba, querendo protestar, mesmo sabendo que esses protestos pequenos aqui podem levar a cadeia por vários anos, vários meses lá em Cuba? E as cadeias de Cuba, olha só, eu não conheço como é que é não, mas dado o que a gente vê do que é os hospitais em Cuba, meu amigo, eu não gostaria de ficar numa cadeia cubana, não. Enfim, por que isso? Cuba já vinha sofrendo já, desde sempre, pelo socialismo, é lógico. Mas a coisa se agravou particularmente agora, com a questão da pandemia, em que você teve a quebra das cadeias produtivas mundiais, então tudo encareceu um pouquinho, para Cuba, que é um país que já era pobre por conta do socialismo, e ficou mais pobre ainda, as coisas ficaram mais difíceis. Mas não é só isso. Com o aumento do preço do petróleo, a energia lá em Cuba, que é totalmente dependente de petróleo importado, já são constantes lá os apagões, né? Até a cidade de Havana, que recentemente, até recentemente, era poupada desses apagões elétricos, até lá está havendo agora grandes apagões elétricos, simplesmente porque a ilha não tem capacidade de gerar energia elétrica o suficiente para manter a população. Então, você vê que isso daí é um caso realmente de catástrofe. Só que, como se não bastasse toda essa catástrofe, que já vinha acontecendo há algum tempo, houve também um incêndio lá nos poços de petróleo de Matanza, que é uma localidade próxima de Havana, que é onde é a principal instalação para recebimento de óleo e petróleo estrangeiros, que justamente são usados para geração de energia elétrica na sua maior parte. Cuba tentou controlar por vários dias os incêndios, a gente chegou a fazer um vídeo sobre isso, queimou o primeiro, segundo dizem aqui, queimou o primeiro tanque por conta de um raio, aí daí passou para o segundo, depois para o terceiro, depois para o quarto, Cuba perdeu um total de quatro tanques, o que significa metade da capacidade de armazenagem que tem nessa instalação que tem lá em Matanzas. Mas não foi só isso, eles só conseguiram controlar o incêndio quando vieram bombeiros do México e da Venezuela para combater as chamas, que era o pessoal mais especializado. O pessoal na ilha não tinha capacidade de combater o incêndio lá no terminal. E uma coisa muito triste que aconteceu, justamente eles confirmaram 16 mortos pelo incêndio após a extinção. Então conseguiram controlar o incêndio, acabou. Só que aquele negócio, isso quer dizer que vai acabar o problema da energia elétrica? Não, não vai, porque esse incêndio acabou deixando essa instalação fora de operação e mesmo quando ela voltar à operação, ela vai voltar com 50% de capacidade. Eles vão ter que reconstruir esses quatro tanques que foram perdidos para voltar à capacidade anterior. Então é possível que esses apagões vão piorar ainda antes de começar a melhorar lá em Cuba. Dá para ver que isso daqui não aproveita nada, cara. Isso daqui é jogar no lixo, porque o aço recoseu todo com fogo, nem adianta tentar consertar alguma coisa. Isso daqui é jogar tudo no lixo e refazer a instalação lá, pelo menos esse lado que pegou fogo. Enfim, a pior coisa, desses 16 mortos aqui, está a equipe de bombeiros que primeiro tentou combater o fogo. Então quando começou o grande desastre lá em Matanzas, eles mandaram os bombeiros para lá, só que bombeiros com pouca capacidade, poucos equipamentos e coisa e tal, acabaram todos esses bombeiros morrendo. Agora me fala um negócio, aonde você já viu essa história? Você já viu a série Chernobyl, sobre a queda da União Soviética e a explosão do reator de Chernobyl? Pois é, não tem alguma similaridade aqui? Olha só, Cuba já vem caindo, decaindo por conta do socialismo há muito tempo. Mas a gente sabe, o socialismo leva um tempo até cumprir o ciclo dele de zabade podre. A União Soviética começou em 1917, acabou em 1990. Então durou mais ou menos uns 70 anos. Cuba começou em 1956, foi em 59 a revolução, o fim da revolução, 56 começou a revolução, 59 terminou a revolução, então 70, mais 70 era 2040, ou seja, mais alguns anos aí para frente. Mas também lembra, Chernobyl aconteceu antes do fim da União Soviética, mas foi o prenúncio do fim, as coisas já estavam tão degringoladas que o país não tinha mais nada. E lá também, Chernobyl também, a primeira turma de bombeiros que foi chamada para combater o que eles diziam na época ser um incêndio na usina, morreu todo mundo, não sobreviveu ninguém daquela turma, porque mesmo aqueles que não morreram imediatamente ali, acabaram doentes com radiação e acabaram falecendo. Aquelas coincidências da história que realmente são impressionantes se você parar para pensar. Enfim, a situação lá em Cuba está degringolando rapidamente, as pessoas estão protestando, o país não consegue se reerguer, está cada vez mais difícil, porque a economia do mundo todo está cada vez mais complicada, e com o socialismo vocês sabem o que acontece. O cálculo econômico fica impossível, a economia fica cada vez mais ineficaz, à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais ineficaz, com menos eficiência, e com isso o país vai ficando só para trás na economia mundial e gera esse tipo de problema. Agora, o que Cuba fez? Mais uma coincidência, Cuba liberou o investimento estrangeiro e transnacionais para abastecer o mercado interno, ou seja, Cuba já vinha abandonando o comunismo, já começou a instalar ali, permitiu propriedade privada, permitiu pequenos comércios, e agora está permitindo também empresas estrangeiras se estabelecerem em Cuba. E curiosamente, isso também aconteceu na União Soviética perto do fim. também foi quando, justamente quando o Gorbachev começou com a glasnost e a perestroika, que era um processo de abertura da economia e de liberação e de desburocratização do Estado, aí que a coisa degringolou de vez. E eu não duvido nada que seja desse tipo também lá em Cuba. O que acontece nessa situação quando a população começa a experimentar a liberdade, meu amigo? Aí que a coisa degringola de vez, porque ninguém mais quer aturar comunista perdido nisso daí. E nesse contexto todo que a gente tem que torcer para que Lula não ganhe a eleição esse ano, porque certamente, se ele ganhar a eleição aqui, ele vai querer ajudar o Fidel Castro, é amigo íntimo dele, o Fidel Castro já morreu, mas vai querer ajudar o regime do Fidel Castro, o regime cubano comunista, e fatalmente isso vai acabar fazendo o quê? Vai acabar gerando uma sobrevida para Cuba. Está na hora do comunismo acabar em Cuba de vez. Essa é a hora, deixa quebrar. É a única forma disso acabar por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. É a mesma forma. Legenda Adriana Zanotto